Olá pessoal, tudo bem? José Aparecido, Corretor de Imóveis, especialista em Minha Casa Minha Vida aqui na Zona Leste. Quero falar com você que andou pesquisando na internet sobre o Econ Speed Patriarca. E deve estar muito curioso para conhecer o modelo decorado, não é verdade? E ainda não teve tempo de ir ao stand, tá? Aliás, se você quiser ir ao stand do Econ Speed Patriarca, agende diretamente comigo, tá? Antes de você ir ao stand, agende comigo. Tem um link aí na descrição do vídeo para você poder clicar e falar diretamente comigo. E também tem um link para você poder clicar e baixar aqui o e-book do Econ Speed Patriarca, tá? Esse empreendimento fantástico da consultora Econ, onde você vai ter plantas de 34, 35 e 37 metros. 1 e 2 dormitórios, tá? Então, para você que procura aí a oportunidade de morar pertinho do metrô, dentro das condições do Minha Casa Minha Vida, em um condomínio com amplo lazer, opção de vaga de garagem, você está procurando aí na região da Zona Leste, Patriarca, pertinho do metrô, Econ Speed Patriarca é para você. Tá bom? Então, saia na frente e reserve a melhor unidade, opção com vaga de garagem, tá? Se você quiser fazer uma simulação de financiamento, no finalzinho do book que você vai baixar aí, tem um link, tá? Vai ter aqui os meus links de contato e vai ter um link aqui para você clicar aqui no financiamento da caixa, tá? E você vai direto para um formulário de financiamento, onde eu vou te responder aí o mais rápido possível com as informações necessárias para você poder estar reservando a sua unidade, tá bom? Então, vamos lá conhecer o decorado. Não esqueça que antes de você ir visitar, clica, agenda diretamente comigo. José Aparecido, especialista Minha Casa Minha Vida. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.